Oi galera, Dudu Vieira na área E hoje eu vou mostrar dois looks para vocês Olha, esse primeiro aqui que eu tô Que é com esse body rosa Com essa jaquetinha E com esse short saia E eu vou pegar um sapatinho aqui Que minha tia me deu, olha gente Vem cá, acompanha Esse sapatinho aqui Vocês vão dizer qual dessas roupas Está melhor que o sapatinho A primeira ou a segunda Olha, fica assim ó A roupa completa Não dá pra ver Eu não vou abutuar a sandália Mas eu só vou lutar assim Olha gente, fica assim ó Fica assim ó, olha Câmera Olha, fica assim ó Da cabeça aos pés E vamos para o próximo look Olha Eu tô aqui com essas calças aqui ó Com essa calça E cintura alta E eu vou com essa blusa A primeira blusa E eu também tenho essa outra blusa Olha, tá caindo cabelo E esses são os dois looks, gente Essa calça e essa blusa Agora o próximo Olha, eu tenho esse cinto aqui do beijinho ó Que quando junta fica um beijinho Aí fica assim Aí eu tenho esse cinto fino Esse rosa e esse bege Aí gente Vocês vão dizer Vocês vão dizer Qual dos dois looks você mais gostou Você bota O número um Pra esse primeiro look Que é o que eu tô com a jaquetinha E o dois pra esse Aí você coloca Se você gostou O segundo look Você bota o dois E se você gostou Com essa blusa Que é o número um Você bota um dois E um um E se você gostou Dessa blusa Número dois Você coloca o número dois E você bota o dois E o dois Então gente Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Não se esqueça De se inscrever no canal E apertem o sininho Até o próximo vídeo Tchau Eu quero ser muito lucro Ele